Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar E tão perguntando que porra é essa? Quem grava react ao Johnny, caralho? Então, mano Vou dar mão de Rafa Moreira, vou surfar o seu hype, bro Vou roubar seus fãs, bro Brincadeira aí a parte, mano Gravo e edito react a mó tempão E mano, tá geral falando, geral fazendo Sobre, então vou fazer também Nesse caralho, tá ligado? Se todo mundo pode, por que eu não, tá ligado? Irmão, só pra avisar também, tô me animão Tô gravando, vocês tão acompanhando aí Tá saindo pelo menos um vídeo por dia Nos últimos tempos, e a meta é só Aumentar, vou gravar com todo mundo Vocês podem falar, falar, falar Pra caramba, eu vou continuar fazendo meu trabalho, tá ligado? Espero que geral gostem de caralho E mano, vim aqui fazer uma coisa Que eu nunca fiz, e vou fazer Às vezes de um react ou outro de algo que esteja Parando a cena, não vou focar em react Lógico, mas uma coisa ou outra Eu vou fazer, tá ligado? Então, tipo, o meu filho Johnny Foi na aldeia Batalhar nesse sábado, convidei aqui no domingo Ouvi falar, que deu bastante polêmica Pra caralho Ouvi, não vou mentir Vi dois minutinhos do vídeo Não vi tudo, por que eu não sou tão fã de sim Não consigo mais tão acompanhar a batalha e ver vídeo Mas Eu vou lembrar meu tempo de 2016, 2015 2013, 2013 Quando eu era muito fã E vou ver se Esse vídeo merece, tá ligado? Cadê meu amor? Meu amor sumiu? Ô amor, cadê você aqui? Salve rapaziada Vou pular aqui o merchan E valeu? Nenhum dos jurados que estão sentados ali Nunca batalharam comigo E se batalhassem Nunca me ganhariam É nós Esse puta marrento, hein Puta que pariu, hein O apresentador tá feliz pra caralho Tem a trilha ali, ó Caralho Igual o negócio da reação, caralho O Magrinho ali, mano Bate pelo lado Caralho, gente, pra caralho no evento, hein Tá igual batalha de trio, mano Primeira De com minha cabeça É doido Porra, Johnny, tá causando, hein Então, Johnny já foi os jurados Tem que fazer isso aí, né Aê, aê, aê Não entendi, mano Não entendi, mano Você tá ligado, olha só aqui, irmão Quando eu vou ser, você é um baita da minha mão Eu fiz, tu, falava Tu sobraram aquela porra, puta Porque eu não tava Deixa eu falar Quando que você precisou Quero ver a reação te ver lá Eu não entro, meu amigo Você não tava Porque eu não rimava E você rimou Porque eu comigo Olha só, agora aqui, meu irmão Você não desejei Você é um baita da minha mão Eu não rimava Hoje eu tô afiado Você rimava E hoje eu tô aposentado A carinha de marreto dele, mano Ele mete sempre essa Mas eu tenho um título de tamanho Que é nacional E você E o que? E o meu ouvido Fazendo o que já fez E o ZD Eu tenho nacional Pela saco Se a família de rua Lavar o saco Do mais afogado Errou, Johnny Errou a liga Não o natural Do mais de rua Todo dia Até o amanhã Antes de mexer Eu chamei o velho Deixar o caô Você tá ligado Olha só, hein Eu consegui fazer Tudo o que você ainda não fez Olha, rapaziada Onde eu nem pensava Como que você Entende o que esse cara falava Eu tenho língua presa, mano Eu falo a língua de gana Eu tenho língua presa E aí, moleque A sua mente nem ativa Quem eu não faz Apoitavo Você não faz A ativa Você tá ligado Olha só A ciclo até Vai demorar muito Pra compensar Minha ideia Acabou? A voz do público É a voz de Deus Então O Adele e o Johnny Com os três jurados Até aparentemente Silêncio Não, não vai ter não Não vai ter não Não vai ter não Vai ter não Três Chega, caralho O Johnny parece uma lacraia Raticulando pra caralho Mexendo ombro pra porra Então não vale o funk não, o Johnny Não, vai Pouca de 10 Pouca de 10 Ei, Pouca de 10 Coisa de Paulista Não é Pouca de 10 Não é Pouca de 10 Eu tenho câncer Foi mal, gente Vai, não é Pouca de 10 É, tô esquerda, mano Pouca de 10 Vem cá Pouca de 10 Vai, quem é que não é Estão, vejo, viram Pouca de 10 E aí E aí Aí, Marinha, viste brabo, mano. E olha, ele tá marrentão, véi. O áudio mudou legal agora. Que porra nenhuma, você só é um bosta. Mandou fazer a fila, mas o Johnny vem de costa. Ele só vem de costa, agora eu vou falar. Quando ele vem de frente e as joelhas, tô falando. O Johnny vem de costa. Vocês ainda vão gritar, olha o que esse cara fala. Aí, cuzão, quem come o cu de homem, roubado um dia, tem que ir lá. É o papo, Marinha. Eu não comi, não. Os papos aí é um papo de viado que caralho, hein, Marinha. Ganhou, 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 ganhou. Papo reto. Não tem problema que tinha apresentador. A galera grita, a galera tem favor. Não resolve na rima e pra via esse sequestrador. Quem sabe, sabe. É, quem sabe, sabe. Tá ligado? Olha o Budi Poco ali, mano. Caralho aí, mano. Alguém deu um filé mignon pro Budi Poco comer aqui. Pô, tá ficando gordinho menor. Tá que nem o pai aqui, mano. Saiu do Anaruxia, né, irmão. Bagulho é doido. Aí, ó. Curtinha estranho, sem medo. Bagulho doido. Ei, 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 ei. Fala o lito preto. Ele é muito emociado, velho. Fala pra contar que você é mulher. Aí é machismo. O bagulho aqui é muito doido. Ela é irmão, pode eu também. Porque o bagulho aqui é igual. E se não quiser pode vir também. Caralho, Joy. Tá agressivo, hein. Chamou pra ele não forrala, hein. Mas também ele vai permitir vindo falar que é machismo, né, velho? E aí não vira parceiro. Sabe isso aqui? É a pinta. Comigo você não foge. É como mim com o cara do Doros. Lalalalalala. Ah, vai fora. Uma pergunta, rapaziada. Clara Lima do time, bora. De novo aí, deboche ali, ó. Uma rima só, a clima da outra. Mas deixa eu não viver. A Clara Lima foi lá e bora. Até que sou pra acabar com você. E aí que você faz. Meu otário. Tome só quer. Aqui ligar. E nós vamos alimentar os outros. Falando de rimar igual que tem mimica. Então vai ser a jurada. Por que tu não dá pro freestyle? Você parece a Clara Lima. Mas sua língua é de Gasparis. Tá com uma animação também. Tomar no cu, Johnny. Você me entende, porra. Você me entende, cara. Quando eu falo tico, tu me entende, porra. Você sabe que eu mando aqui. Eu pareço a Clara Lima. Você não vai comparecer em si. Mas eu não tenho visto, não. Eu não tenho visto, não. Eu não tenho visto, não. Você tá ganhando a boneda dessa mulher. E atendo todo mundo ou não. Ai nenénhá falou de bonzão. Só que você parece que é o trem. Vê se não é uma mistura de pé pé com nenén. Mano! Chiiiiiiiit! Tá faltando um jurado aí. Acabou? Então é isso aí, porra. Rapaziada, todo respeito. Meu trabalho foi feito. Rio de Janeiro tá na casa. Batalha do tanque, porra! Batalha do tanque, porra! Sem merchan. Mano! Vamos lá. Aqui é o meu primeiro react do bagulho, tá ligado? Então vou fazer aqui na moral. Vamos lá. Analisando aqui agora a situação. Eu ainda não vi a batalha anterior que era tudo isso, tá ligado? Infelizmente ele não saiu ou eu não vi por ignorância, tá ligado? Então eu não sei se foi roubado ou não. Mas mano, eu conheço o Johnny há pelo menos uns 5 anos, tá ligado? A gente é amigo pra caralho. Trabalhamos junto. Pra quem não sabe, eu produzo boa parte da carreira dele. Faço vários corre com ele, tá ligado? Então se ele julgou algo, e eu conheço ele e nós pensamos parecido em certos pontos. Se ele julgou que foi roubado é porque foi roubado sim, tá ligado? E mano, o Johnny é um cara único, tá ligado? Ele é um cara ímpar, não tem outro igual, não tem um parzinho com ele. Ele é amarrento pra caralho mesmo, mano. Lidar com ele não é coisa fácil, não é pra amadores, tá ligado? Mas é um cara muito puro no bagulho, no que faz e é sem papo reto. Então mano, pelo que eu vi, ele chamou os 3 jurados pro X1, tá ligado? Sinceramente, só o Kawan deu ali um tete-a-tete maneiro. Eu ainda acho que o Johnny deu uma ganhadinha ali por pouco, tá ligado? Em cima do Kawan. O Marinho, pra mim ele meteu uma rima muito engraçada, muito legal. Mas mano, tem 5 mil pessoas ali e provavelmente das 5 mil, 4 mil e 800 são homens, cuecas, tá ligado? E ele mandou um papo de viado do caralho, tá ligado? Nada contra os viados, tá ligado? Sem homofobia nessa porra. Mas mano, mó papão feio pra quem é jurado. Quando você é jurado, você é tipo um cargo de responsabilidade no bagulho, tá ligado? Então até aí, eu não concordo com os papos do Marinho. Achei a batalha dele com o Marinho bem fraca, tá ligado? Em geral, assim. Mas o Marinho tem todo o meu respeito, mano. Já piou no Tank, gosto pra caralho. Moleque gente bom pra caralho. Moleque brabo. E mano, a outra mina, não tem aqui na informação, tá ligado? Vou dar até um esporrinho aqui pro chão de orelha na aldeia, tá ligado? Porque mano, isso aí eu acho feio. Eu já discuti antes em relação a isso. E pô, custava botar o nome dos 3 MCs no título. Eu não conheço a mina, não sei quem ela é. Queria saber e não vou conseguir descobrir pelo vídeo, tá ligado? O vídeo tá com meio milhão agora de acesso. E eu não sei quem é a mina, então não vou nem falar o nome dela, tá ligado? Sinceramente, entendi nada que ela falou. Ela realmente tem lugar pior que a minha, tá ligado? Não desmejou o trabalho dela, a correria dela. Queria conhecer, queria que tivesse o nome dela aqui pra poder conhecer o corre dela melhor, tá ligado? Mas não tem, então é isso. A batalha dela foi a melhor entre as 3, tá ligado? Em questão do Johnny. Johnny deu uma surra nela, legal. A batalha com o Marinho foi bem bosta, tá ligado? E a batalha com o Kawan foi super alto nível. E qualquer um que ganha a série, se fosse votado, seria de boa. Mas, mano, Johnny deu uma presença de palco, tá ligado? Na postura. Meteu papo de maluco. E ele é doidão mesmo, mano. Se ele achou que tava discordando de alguma coisa, ele bota pra fora. Ele não é um cara que fica aguardando um mago de nada. Ele solta na hora. E eu achei isso maneiro pra caralho. Foi um momento épico pro reto nacional, tá ligado? Alguns podem falar que foi de respeito com o jurado. Tudo bem, podem falar isso. Eu já vim batalhar com o jurado. Pra quem não sabe, eu organizo a Batalha do Tank. Já deu vários de estresse, tá ligado? Eu, como jurado, se eu fosse o jurado, eu não aceitaria. Mas, pelo jeito, os jurados já adoraram esse hype de graça, tá ligado? Eu não batalharia por posição, tá ligado? Batalharia da Vale do Prêmio. Se eu fosse o jurado, eu não ia batalhar, mano. Tá ligado? Porque eu acho que isso aí cria essa situação. É uma situação única, tá ligado? Uma situação ímpar no cenário. Nunca aconteceu isso. Achei engraçado pra caralho. Achei épico pra caralho. Irmão, só fala uma parada. Parabéns aí à organização da aldeia. Parabéns, Bob. O bagulho do evento tava bonitão, tá ligado? É, sobre o audiovisual. Eu curti bacana. Tem um drone ali maneiro voando, tá ligado? Eu achei que deu uns molezinhos ali no audiovisual em algumas situações. Mas, irmão, eu sou produtor de audiovisual. Eu sei que meu trabalho não é 100% impecável. Mas, como um evento desse porte, acho que merecia um pouquinho a mais de vídeo, tá ligado? É... Mano, tem mó galera no palco. Maneiro pra caralho. Mó vibe do caralho. Pô, só parabenizar a aldeia, tá ligado? Pela comemoração de um milhão. Parabéns por ser o primeiro canal a fazer um milhão, tá ligado? Eu fui um dos pioneiros do rap nesse sentido. É... Sem ego nenhum, irmão. Pra mim não tem ego, tá ligado? Quem tem ego é puta. Eu faço aqui o meu corre, o meu trabalho pela minha família e pelos meus amigos. E tô aqui parabenizando, tá ligado? Toda a galera da aldeia. E todos os trampos que eu achei maneiro pra caralho. Essa batalha foi épica. Foi uma paz assim, ó. Do rap assinada. E foi engraçado, mano. Isso aí vai criar jurisprudência. Depois disso aqui, pode acontecer mais isso ou não. Mas eu achei engraçado pra caralho. Parabéns, Cauã. Rimou pra caralho também. E o bagulho é doidão. Salve, salve. Sou Felipe Gaspari. Conteúdo do canal voltando a mil. Se inscreva. Dá aquela moral. Fortalece. Quem gosta de conteúdo de freestyle, é... Aqui vai ter também pra caralho. Aqui é mais free, menos hype. O hype free, tanto faz. O bagulho vai ficar doidão. E como? Trabalhar com meus cria, com meus amigos, com a galera. Tem o meu seu também, Tentic Family. Se inscreva no canal também. E só vamos, família. Até que enfim, o bagulho tá voltando. O canal tá a mil, 2019. O mundo é nosso. Porra! É o Rap e é o Funk. Tchau, tchau. Tchau, tchau.